O ser humano sempre se comunicou de diferentes formas, Com o tempo e a evolução da tecnologia, esse processo se tornou ainda mais fundamental para o conhecimento. Compartilhar conteúdo passou a significar integração, mas sem esquecer que engajamento exige responsabilidade. E hoje o mundo está totalmente conectado. Na Assembleia Legislativa de São Paulo não podia ser diferente. A transparência na comunicação com o povo paulista é uma das prioridades dos deputados que você escolheu para te representar. Por isso, foi criada a Rede Alespe. Nos últimos anos, várias ações têm sido realizadas para aproximar o parlamento da população. Tanto que agora todo o conteúdo elaborado pela comunicação da Assembleia Legislativa está concentrado na Rede Alespe. Ela reúne tudo o que é produzido pela TV, rádio, portal, comunicação social, além, claro, as publicações do Diário Oficial do Estado. Um canal exclusivo para que você possa acompanhar de perto o trabalho do Legislativo. A Rede Alespe é composta por uma equipe de profissionais comprometidos em informar sobre as atividades dos parlamentares que ganharam o seu voto para definir as leis que regem o Estado de São Paulo. Um contato cada vez mais próximo com o povo paulista. Acompanhe a Rede Alespe e participe das decisões tomadas aqui, nesta Casa Legislativa, que também é a sua casa. Acompanhe a Rede Alespe e participe das decisões tomadas aqui, nesta Casa Legislativa, que também é a sua casa.